Quer aprender a preparar um delicioso brioche igual da padaria com recheio de ricota maravilhoso, super fácil e econômico? É só continuar assistindo o vídeo! Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo, dessa vez delicioso brioche igualzinho da padaria super fácil, super econômico, uma receita que você vai fazer aí na sua casa sem gastar muito e sem ser complicada e fica deliciosa! Mas antes de ir para a nossa receita, já deixa o seu joinha aqui no nosso vídeo para fortalecer esse canal, para que mais pessoas conheçam essa deliciosa receita e façam na casa delas também para quem quer ganhar dinheiro também é uma ótima opção e se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve só clicar no botãozinho inscrever-se aqui é facinho, rapidinho clica também no sininho que tem ao lado do inscrever-se assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo exclusivo e maravilhoso aqui do canal então agora papel e caneta na mão e vamos para a nossa deliciosa receita de hoje então nós vamos precisar de 3 quartos de xícara de chá de leite vamos precisar de meia xícara de chá de açúcar refinado vou estar utilizando uma pitadinha de sal um envelope de fermento para pão, que é um fermento biológico seco dois ovos meia xícara de chá de manteiga ou margarina e quatro xícaras e meia de farinha de trigo que a gente vai acrescentar aos poucos na nossa receita então meus amores, nós vamos começar o nosso brioche a nossa receita delícia de hoje então nós vamos começar acrescentando o fermento biológico seco um envelopinho de 10 gramas vou colocando tudo aqui no meu bol vou acrescentar meia xícara de chá de açúcar então a gente vai dar uma mexidinha o açúcar com o fermento muita gente não coloca o sal nessa hora eu já coloco eu acho que não atrapalha muito o crescimento das minhas receitas então eu já coloco uma pitadinha de sal vou colocar tudo, peguei bastante o sal a gente já acrescenta os dois ovos já mistura não tem uma ordem muito certa você em casa pode colocar na ordem que você quiser os ingredientes essa é a minha ordem de colocar mas se você quiser mudar, tanto faz vamos acrescentar a manteiga ou a margarina no caso eu estou utilizando manteiga porque eu acho que o sabor fica melhor mas se você só tiver a margarina em casa também dá pra fazer e vai dar certo do mesmo jeito então a gente mistura aqui essa manteiga de preferência em temperatura ambiente pra se misturar mais fácil com os demais ingredientes vou acrescentar o meu leite morno o leite não pode estar muito quente se você tem medo de esquentar muito o seu leite coloca ele em temperatura ambiente também pra não ter perigo de estragar a sua receita você mistura tudo e agora nós vamos acrescentando farinha aos poucos então a gente tem uma quantidade na receita pode ser que precise de um pouquinho mais de farinha e pode ser que precise de um pouquinho menos então a gente vai colocando a farinha aos poucos até dar o ponto então a gente vai colocando e misturando bem até chegar uma hora que a gente tem que colocar as mãos pra mexer a nossa receita porque ela vai endurecer aqui não vai dar mais pra mexer com colher nem com nenhum utensílio de cozinha então ela ainda tá bem cremosinha a receita agora eu vou adicionar mais farinha é bom você não colocar toda a farinha de uma vez porque pode ser que os seus ovos sejam pequenos que você mediu a manteiga ou a margarina se ele der alguma diferença então não coloca a farinha toda de uma vez vai colocando até dar o ponto e também pode ser que os seus ovos sejam muito grandes e você precise acrescentar mais um pouquinho de farinha então a gente vai colocando aos poucos até dar o ponto somente com as quatro xícaras e meia de farinha deu o ponto certo não gruda mais na minha mão no caso na minha luva aqui e agora a gente fica amassando essa massa por uns 3, 4 minutinhos você pode transferir pra bancada no caso eu vou continuar amassando aqui dentro mesmo que eu tenho bastante espaço então eu vou continuar sovando aqui por uns 3, 4 minutinhos até essa massa ficar lisa e homogênea então meus amores já sovei minha massa ficou nesse ponto agora eu vou cobrir você pode cobrir com pano de prato com algo que você tenha se você fizer em uma vasilha que tem tampa você já cobre aqui eu vou colocar o plástico filme uma dica com o plástico filme que eu não sei se vocês sabem eu guardo o meu na geladeira porque depois ele solta muito mais fácil se ele estiver geladinho então uma dica aí pra vocês é guardar o plástico filme na geladeira você não vai ter mais dificuldade de achar a ponta e nem dele grudar então aqui embalei aqui vou deixar o meu micro-ondas desligado só pra criar uma estufa pra essa receita e vou deixar mais ou menos uma hora daqui uma hora eu volto pra gente rechear e modelar os nossos brioches e pro recheio do nosso brioche nós vamos precisar de 500 gramas de ricota fresca tá? moidinha você aperta ela com um garfo solta ela direitinho e uma xícara de chá de açúcar se você quiser você pode acrescentar uvas passas ou chocolate picado ao seu recheio mas no caso eu vou fazer somente de ricota com açúcar hoje então meus amores agora nós vamos começar a preparar o nosso recheio que é de ricota com açúcar muita gente gosta de fazer o recheio de ricota com leite condensado eu prefiro ricota com açúcar eu acho que fica bem gostosinho então a gente mistura essa ricota com açúcar caso você queira fazer de ricota com leite condensado você também pode mas eu prefiro assim ricota com açúcar nesse caso aqui eu já misturei um pouquinho eu vou misturar com a mão porque eu estou de luvas então eu posso dar essa misturadinha com a mão então você vai esparelando mistura bem esse recheio essa ricota com açúcar aqui se você quiser colocar uvas passas nozes alguma castanha também fica muito bom eu prefiro assim só com a ricota e o açúcar eu acho que o sabor fica bem gostoso vou deixar o recheio aqui de lado mas se você quiser colocar algum tipo de uva passa algum tipo de castanha fique à vontade aqui a massa cresceu por uma hora a massa cresceu por mais ou menos uma hora e agora nós vamos modelar e colocar na nossa forma as formas que eu estou usando é das suformas tá então eu peguei de dois tamanhos aqui e agora nós vamos fazer o recheio desse brioche e colocar na nossa forma para crescer por mais algum tempinho então eu vou separar aqui um tanto de massa para fazer esse menor e com esse tanto aqui a gente vai fazer o brioche maior tá ele ainda vai crescer então vai ficar bem gostoso nós vamos dividir essa massa em três partes se você em casa quiser pesar é melhor tá para que fique todo mundo aí do mesmo tamanho com o mesmo peso aqui eu separei a olho mesmo como vocês viram tá e com cada uma dessas três partes a gente vai rechear se você quiser abrir com um rolo você pode aqui no caso eu abro com a mão mesmo tá a gente vai precisar fazer uma tira de massa então você vai abrindo se você tiver rolinho em casa se você quiser abrir com um rolinho mais fácil mas assim também dá super certo ó e assim não corre o risco da massa ficar muito fininha então eu vou abrindo com a mão ó você pode abrir com a palma da mão também feito isso a gente coloca o nosso recheio tá aqui eu vou colocar com a mão mas em casa você pode pôr com uma colherzinha a gente vai colocar aqui o recheio vai pro nosso recheio de ricota com açúcar pode pôr bastante recheio você vai colocando aí ajeitando tá agora a gente dobra essas pontinhas pra que o recheio não vaze e junta todo mundo aqui em cima tá então você vai fazer um escondido do recheio tá que vai esconder o recheio se você quiser você vai dar uma modeladinha fazer a mesma coisa com as outras duas partes essa eu já deixo reservadinha e faço isso com essas outras duas partes que a gente separou então meus amores enrolei as três partes agora a gente dá um jeito de trançar vai colocando um em cima do outro assim e vamos fazer uma trança como se fosse uma trança de cabelo então você pega aqui vamos fazer uma trança igual se faz a trança de cabelo junta todo mundo aqui em cima pra não soltar vamos trançando o nosso brioche eu não sou muito boa com trança de cabelo então me perco tal mas é só dar uma trançadinha ficou bonitinho agora a gente pega uma forma e vamos colocar o nosso brioche nessa forma você pode ajeitar com todo carinho do mundo com toda paciência toda calma a gente pega esse brioche e coloca na nossa forma ajeitar bonitinho e agora a gente deixa ele crescer mais uns 30 minutinhos de 30 a 40 minutinhos eu vou fazer um menorzinho aqui eu já volto pra mostrar pra vocês mas vou fazer do mesmo jeitinho fazendo o mesmo esquema aqui e quando ele estiver prontinho eu volto e mostro pra vocês então meus amores modelei os dois brioches eu vou esperar crescer cerca de uns 30 a 40 minutos e vou já levar direto pro meu forno tá então vou esperar crescer aqui quando tiver no tempo certinho eu volto e levo pro forno e a gente deixa assando cerca de 30 a 40 minutos no forno 180 graus pré-aquecido então eu vou deixar eles crescerem depois eu volto e mostro pra vocês então meus amores ficou 35 minutos no meu forno olha que lindo fiz na forma das suformas tá e agora eu vou cortar esse brioche pra gente ver como que ele ficou por dentro eu acho que eu tô sem minha tesoura aqui porque eu queria cortar a forminha aqui pra vocês verem como que ele sai inteirinho vou tentar cortar com a faquinha aqui pra vocês conseguirem ver tá aqui eu queria pegar minha tesoura mas ó e não gruda nas formas da suforma ó ela é uma forma descartável mas não gruda e aqui ó vamos comer um pedaço desse delicioso brioche de ricota super maravilhoso super delicioso é uma receita que eu faço bastante aqui em casa eu ainda não tinha gravado ela pra vocês mas é uma receita muito 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 deliciosa ó fica super ultra mega saborosa tá ó desenforma super fácil fiz os dois aqui e agora chegou a nossa melhor hora que é experimentar esse brioche fofinho com recheio de ricota maravilhoso então eu vou experimentar aqui junto com vocês ó ele fica bem bem delicioso super fácil fica igualzinho da padaria e quando você tirar do forno se você quiser você pode pegar um pouquinho de açúcar com água não tem quantidade tá que fique só um charopinho e você passa por cima do seu brioche assim que ele sai do forno que vai dar um brilho todo especial e uma camadinha de açúcar tá bom então agora chegou a nossa melhor hora perfeito gente igualzinho da padaria todo mundo vai achar que você comprou foi muito delicioso é muito delicioso muito fácil vale a pena você de casa fazer então meus amores essa foi a nossa receita de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva um beijo e até o próximo vídeo e eu vou ficar aqui me deliciando com o meu brioche